Lewis Hamilton está a um pequeno passo de se sagrar campeão do mundo de Fórmula 1 pela quinta vez, igualando a lenda argentina Juan Manuel Fangio e atrás apenas dos sete títulos mundiais de Michael Schumacher. Basta ao inglês terminar o grande prémio do México este domingo na sétima posição, para assegurar desde logo o título, ainda com duas corridas por disputar. O único que ainda pode roubar o triunfo a Hamilton é Sebastian Vettel, no entanto o alemão precisa de um verdadeiro milagre. Está a 70 pontos do inglês, quando restam apenas 75 em cima da mesa. A Ferrari já não sabe o que é vencer um título mundial desde a vitória de Kimi Raikkonen em 2007.